Foi aqui para a Upa Leste que o Luiz Eduardo Xavier Ferreira, 37 anos, foi socorrido por populares após ser avejado com um tiro na cabeça em frente ao campo de futebol princesão localizado na Rua Aruba, bairro Socialista, região leste aqui de Porto Velho. O baleado disse que conhece o atirador e que seria o mesmo que havia agredido sua esposa dias atrás. A vítima então não sabe dizer a motivação do crime, pois nunca fez mal a esse suposto atirador. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem a toques.